Uma das principais datas do comércio varejista chegou, o dia dos namorados. Depois de dois anos de pandemia, os lojistas estão otimistas. Segundo o Sindicato do Comércio Varejista, os apaixonados pretendem gastar em média, aqui na Baixa da Santista, 200 reais. Jonathan Hick é um exemplo. O vendedor, que está há oito anos com o Elian, vai dar dois presentes para a companheira. Ah, eu pretendo dar uma caixa de chocolate sortido e também uma bolsa que ela andou reclamando comigo que serve uma bolsa nova. Quanto você pretende gastar? Em média, eu estava analisando, né? Devo gastar em torno de 120 a 150 reais para presentear ela. E opções não faltam para os casais esse ano. Aqui na região da Avenida Brasil, o principal ponto comercial do Jardim Casqueiro, os casais de namorados podem escolher desde uma caixinha de chocolate até uma roupa. Mimos muito procurados esse ano, segundo o Sindicato do Comércio Varejista. Gisele também já escolheu o presente do João. Os dois estão juntos há mais de dez anos. Comprou o presente? Comprei já. Qual é o presente? É surpresa, mas fica aí uma dica que pode ser uma camiseta de anime, que ele gosta bastante. Interessante. Quanto você gastou? Em torno, mais ou menos, de 150, 200. Mas além dos presentes nessa data tão especial, o mais importante é o amor. Esse sim, presente na vida dos casais. Assim como a brisa do mar, ele vai e volta, mas muitas das vezes as distâncias podem tanto afastar como se aproximar. A distância não nos parou, que resultou no nosso casamento. Já irá para oito anos. Você me completa e eu te completo. Vida, você sabe o quanto você é importante para mim. Você sabe a força que você me traz. Você sabe que você acredita muito mais em mim do que eu mesmo. E eu te agradeço imensamente por todas as coisas que a gente vem vivendo até hoje. Você é mega importante na minha vida. Nossa família é um sonho realizado. Muito obrigada e eu te amo demais, vida. Um beijo. Então, viva o amor e feliz dia dos namorados.